O projeto que prevê a Semana Municipal de Orientação à Adoção Consciente e ao Não Abandono de Animais recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa na reunião de 25 de maio. A proposta é de autoria da vereadora Karina Soltur, do PSD. O parecer foi emitido ao substitutivo proposto pela própria comissão. Os parlamentares avaliaram ainda outros sete itens. Também receberam parecer favorável o projeto da vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas, que inclui o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Laringe no calendário de eventos da cidade, e o projeto do vereador André Alves, do Cidadania, que institui a Política de Prevenção à violência contra os educadores no município de Guarulhos. Já o programa Psicólogo para Todas as Crianças, da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, recebeu parecer contrário por violar a competência do prefeito. A comissão decidiu enviar memorando ao autor da proposta que dispõe sobre grupos prioritários na ordem de execução da imunização contra a Covid-19 em Guarulhos. A ideia é questionar o vereador André Alves sobre a manutenção do projeto, diante da evolução no percentual de vacinação da cidade. A comissão manteve os vetos totais do prefeito a duas propostas. O projeto que torna obrigatório o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Guarulhos, de autoria da vereadora Janete Orrocha Pietá, do PT, e o substitutivo ao projeto que trata da notificação e implantação de medidas contra a violência obstétrica em Guarulhos, de autoria de várias vereadoras. Os parlamentares rejeitaram o veto total do prefeito ao projeto que prevê o fornecimento de cartão de vacinação em sistema braile para pessoas com deficiência visual, de autoria da vereadora Karina Soltor. Legenda Adriana Zanotto